Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Novas estratégias de vendas, de Edmundo Vieira Cortez Narrado por Camilo Brunelli Escrito em linguagem coloquial e narrado sob a forma de um diálogo entre o autor e seu sobrinho que deseja ser vendedor Novas estratégias de vendas, a venda focada no vendedor é um livro essencial para quem pretende ter sucesso nessa atividade Com um texto leve e envolvente, o professor e consultor Edmundo Vieira Cortez indica os caminhos que devem ser trilhados para um verdadeiro profissional de vendas De maneira simples e didática, mostra como utilizar técnicas e habilidades extraídas e adaptadas de teorias da psicologia, da análise transacional, da neurolinguística e da filosofia para obter melhores resultados Usando exemplos práticos, ensina as principais técnicas e ferramentas de vendas e dá dicas de como lidar com os diversos tipos de clientes com os quais o vendedor vai interagir e mostra a importância de aspectos como o planejamento das ações de vendas para garantir o seu sucesso Os verdadeiros campeões de vendas têm algo mais do que o conhecimento e a técnica Além da crença em si mesmo, na sua capacidade e potencial é necessário usar a percepção e a criatividade São estrategistas no escritório e desempenham as táticas em campo Por isso, são campeões Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história Prefácio Um livro escrito por quem entende de vendas para o profissional que deseja dedicar-se a essa carreira Isso é, em resumo, o que produziu Edmundo Cortez que tanto tem contribuído com seus conhecimentos para a formação e o aprimoramento de centenas ou mesmo milhares de vendedores ao longo das últimas décadas Muito desse trabalho do Cortez, orgulho-me em dizer Realizou-se em conjunto com a ADVB Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Onde ele atuou por anos como coordenador de cursos e treinamento Mas sempre com um pé firmemente plantado na sala de aula Ali encantou e continua encantando alunos Muitas vezes profissionais tarimbados em busca de um quê a mais Com sua sabedoria sem empáfia Dono de um jeito naturalmente modesto Ele vai desfiando conceitos e ensinamentos de uma forma simples Mas não simplória É o mesmo que se vê aqui, neste livro Em que por meio de um longo diálogo com seu sobrinho Danilo Vai transmitindo todo o conhecimento e a experiência acumulados e sedimentados em sua rica trajetória de vida Novas estratégias de venda É fácil de ser compreendido de uma tacada só Cortez faz o mais difícil Em linguagem simples e fluida Leva o leitor a palmilhar o árduo caminho de transformar-se Mais que num vendedor, num profissional de vendas Tudo isso sem recorrer a termos complexos Modismos de gurus ou teorias estapafúrdias Que tantas vezes escondem a falta de ideias e conteúdo O conteúdo exposto pelo autor Está alicerçado em uma sólida formação humanística Que o faz percorrer, sem jamais derrapar Os meandros da psicologia, da neurolinguística Da análise transacional Mesclando-os com os mais importantes desenvolvimentos Em termos de técnicas e ferramentas de vendas Disse antes que é um livro fácil de ser compreendido de uma tacada só Isso, contudo, não significa que seja descartável Deve ser fonte permanente de consulta e releitura E ouso mesmo sugerir que deveria ser levado em sua pasta Pelos profissionais que querem vencer na arte de vender Pois é uma ferramenta essencial para o aprimoramento do seu trabalho José Zetune Presidente da ADVB Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil Introdução Como se tornar um campeão de vendas O potencial interior humano que pretendemos traduzir neste audiolivro Não é algo novo Datando de muitos anos Vem de Moisés Cristo Buda Maomé Como uma ciência Vem evoluindo com novas roupagens e ou ferramentas Através de teorias orientais E de teorias ocidentais Como a análise transacional de Eric Bern A neurolinguística de Richard Bandler E John Grinder Robert Dutz E outros Nelas nos baseamos bastante ao desenvolver este conteúdo Se a ciência evoluiu Evoluem também as regras Se antigamente a evolução da humanidade Era tão lenta que cabia apenas à história registrá-la Hoje, graças à informática Ela é tão rápida que Para quem não se prepara É difícil acompanhá-la Mais do que nunca É preciso estar preparado Porque a oportunidade vem para todos Porém, só quem está atento É que consegue aproveitá-la Em vendas A dinâmica não é diferente O desenvolvimento tecnológico e científico Traz consigo a mudança de interesses e de necessidades E o vendedor precisa estar atento Para acompanhar tais mudanças Já se foi a era do caixeiro viajante O vendedor amador já está ultrapassado Estamos na era do vendedor profissional e do profissional de vendas O objetivo deste livro é despertar em você, amigo O profissional de vendas, o vendedor de sucesso Escrevi este livro em linguagem coloquial Porque entendi que seria a maneira mais fácil de me fazer entender Se o conteúdo deste livro for para você de alguma valia Agradeço ao Danilo, meu sobrinho Seu grande desejo era ser vendedor Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana Um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história! Até a próxima!